Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi o palestrante principal em um evento para investidores realizado hoje em São Paulo. Meirelles disse que está otimista com relação à aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. Terá que ser enfrentado. O ministro Henrique Meirelles falou também sobre o resultado da arrecadação do governo, que fechou o mês de outubro com saldo positivo. Existe uma tendência de crescimento da arrecadação. A arrecadação, ela tende a crescer mais do que o PIB quando o PIB está crescendo. E cair mais do que o PIB quando o PIB está caindo. Agora o PIB está crescendo, então é normal que a arrecadação cresça mais que o PIB e cresça de uma forma cada vez mais forte em relação ao ano passado. O ministro da Fazenda afirmou ainda que está otimista em relação ao PIB, a soma de riquezas, produtos e serviços produzidos pelo país, que deve ser anunciado ainda nesta semana. Será um resultado positivo. Agora, nós estamos com uma tendência de crescimento, não há dúvida. E nós vamos esperar, independentemente de variações pontuais, por aspectos específicos, o fato é que nós estamos com uma tendência de crescimento. Meirelles também falou sobre os projetos que são prioritários para o governo federal em 2018. Nós temos, por exemplo, o adiamento do aumento dos servidores públicos. Nós temos a tributação sobre fundos exclusivos. Nós temos a questão de salário inicial de servidores, etc. Existem toda uma série de projetos importantes para 2020. Crise também é passada para o setor de turismo. Em outubro, os gastos de estrangeiros no país subiram 6%. No Rio de Janeiro, quem trabalha no setor já comemora a retomada. Dia nublado, previsão de chuva para o Rio de Janeiro. Mas os turistas não querem nem saber de ficar no hotel. Para este canadense hospedado em Copacabana, não tem tempo ruim para quem está na Cidade Maravilhosa. Nós provavelmente vamos caminhar pela praia com guarda-chuva, tomar um café e simplesmente apreciar esse clima. É a primeira vez que Mike vem para o Brasil e diz que está sendo uma experiência fantástica. Por enquanto, eu estou amando. É fantástico, realmente uma bela experiência. As pessoas são receptivas e calorosas. Está sendo ótimo. É o turismo brasileiro reagindo. Segundo a Embratur, os gastos dos estrangeiros no país cresceram cerca de 6% em outubro, gerando uma receita de mais de 460 milhões de reais. Outros dados comprovam essa retomada. Na última pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, as atividades turísticas cresceram 2% no mês de setembro, em relação a agosto. E o Rio de Janeiro já reflete essa recuperação. A impressão que todos aqui nos deixam é que essa cidade é maravilhosa, realmente. Eles ficam encantados com o que vem. Nossas praias, nossos monumentos, nossos corcovados, pão de açúcar, tudo isso eles ficam encantados, que realmente são muito meninos. Segundo o gerente, 2017 foi um ano difícil para o setor hoteleiro no Rio, mas já começa a reagir. Ele conta que para 2018, os três hotéis da rede em que trabalha já estão cheios de reservas. Os clientes estão acreditando mais no Rio de Janeiro, acredito eu. Mesmo com todas essas situações que ocorrem na cidade, os clientes estão voltando a vir aqui para o Rio de Janeiro. Para o ano que vem, a expectativa é de um mercado mais aquecido para o turismo. O destaque vai para o setor de cruzeiros. Segundo a Embratur, o Brasil deve receber mais de 430 mil pessoas pelos portos, 15% a mais que no ano anterior. O presidente da Embratur diz que o crescimento do turismo é resultado de um conjunto de medidas do governo para abrir o país para o exterior. Ele aposta na modernização do Brasil para estimular o setor. Nós temos conseguido ir atrás e buscar turistas, principalmente aqui na região do Mercosul, o que vai aumentar ainda por conta dos vistos eletrônicos que serão implantados em janeiro nos Estados Unidos e no Canadá, além do Japão. A Austrália já foi lançada pelo ministro Marx recentemente lá na Austrália. Eu estive agora num tour pela Europa e na América Latina. E nós percebemos que há uma reação em relação ao Brasil. Por ser um país ainda que tem tudo para desenvolver no turismo, temos um caminho enorme pela frente. Então a perspectiva é positiva. E quem esteve por aqui já quer recomendar para os amigos. Com certeza eu recomendo. Aqui é ótimo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro destacou que a nova lei trabalhista é responsável por recuperar vagas de emprego no país. Ainda segundo Nogueira, a possibilidade de contratação de trabalhadores intermitentes vai garantir direitos para milhões de brasileiros que hoje estão na informalidade. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que a modernização das leis trabalhistas que entrou em vigor neste mês veio para melhorar as relações de trabalho entre patrões e empregados, com maior segurança jurídica para ambos. O ministro garantiu que a nova legislação já está movimentando a economia e gerando novos empregos no país. Em 2017, nós recuperamos o emprego. A partir de abril, o Brasil começou a produzir 30 mil postos de trabalho positivo por mês. Só nesse mês de outubro, nós tivemos o melhor resultado dos últimos três anos, com mais de 76 mil postos de trabalho. A modernização da lei trouxe também uma nova modalidade de contrato de trabalho, o intermitente. A partir de agora, empresas podem contratar um funcionário para trabalhar esporadicamente. O ministro acredita que essa modalidade de contrato vai tirar milhões de pessoas da informalidade. Hoje nós temos em torno de 45 milhões de trabalhadores da informalidade, que de fato já prestam essa modalidade de serviço, tendo mais do que um tomador. O somatório das horas trabalhadas com relação à quantidade de contratos intermitentes que este trabalhador terá, certamente será mais vantajoso para o trabalhador, porque o trabalhador estará na formalidade e terá a garantia de acesso aos demais benefícios trabalhistas, como adicional de férias, o equivalente ao recebimento do 13º, são garantias que hoje esse trabalhador que está na informalidade não está percebendo. Uma outra ferramenta que tem ajudado a retomar do mercado de trabalho é o Cinefácil, um aplicativo de celular que ajuda o trabalhador a encontrar de forma prática e fácil vagas adequadas ao seu perfil e ao empregador identificar o profissional desejado. Nós já encaminhamos através dessa ferramenta mais de 200 mil trabalhadores para a entrevista, além do trabalhador poder contar com informações a respeito do seguro-desemprego, o seu abono salarial, o histórico de todos os seus contratos de trabalho, é uma ferramenta digital importantíssima para beneficiar o trabalhador. O Ministério do Trabalho concedeu quase 12 mil autorizações de trabalho temporário ou permanente para estrangeiros no país entre janeiro a junho de 2017. Os dados divulgados hoje estão no relatório elaborado pela Coordenação Geral de Imigração. As autorizações do primeiro semestre foram inferiores ao mesmo período de 2016, que fechou em 14 mil 438 autorizações. O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explica que essa diferença já era esperada, já que no ano passado o Brasil sediou os Jogos Olímpicos. E por conta disso, muitos estrangeiros pediram autorização para trabalhar no país. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos